Olá amigos, e ontem a gente falou da importância da garantia na hora de comprar uma moto elétrica, certo? E hoje vamos falar de outro assunto também muito importante, a importância da assistência técnica oferecida pelas marcas e importadoras das motos e escutas elétricas vendidas hoje no Brasil. Afinal, comprar uma moto elétrica sem assistência técnica na sua região pode ser sinal de problemas futuros, tá ok? Por isso fizemos uma pesquisa sobre a rede de assistência técnica das marcas vendidas no Brasil. Afinal, esse pode ser o maior problema das motos elétricas à venda no Brasil hoje. E no quesito assistência técnica, vamos começar pela Shinerai. No site da Shinerai consta 30 lojas com assistência técnica pelo Brasil, já é um número bastante razoável. Agora vamos para a VATS Mobilidade. A VATS Mobilidade se destaca, tem 42 lojas com assistência técnica pelo Brasil, certo? E eu aqui conferi de perto porque eu fui aqui na loja da VATS aqui em Maceió e realmente tem essa assistência técnica, né? Também eu fui na da Shinerai aqui em Maceió e também tem assistência técnica. Agora, vamos agora falar da GWS. A GWS tem assistência técnica com abrangência estadual nos estados de São Paulo, pela própria GWS, lá de Campinas, em Santa Catarina pela Mega Brava e no Rio Grande do Sul pela Ion 8, certo? Para outros estados, né? A pessoa que adquiriu uma GWS em outros estados, essa assistência técnica, ela pode ser feita também por videoconferência, tá ok? E agora vamos falar da StarVolts. Olha, a StarVolts tem assistência na loja própria em Natal, no Rio Grande do Norte, e em outra revenda, a R2 Motos, no estado da Paraíba, tá ok? Agora, vamos falar da Howing. A Howing tem assistência em São Paulo, na revenda, né? Da Ambitos, e no Amazonas, na Manaus Motos. A Super Soco tem assistência em Santa Catarina pela Mega Eletron Praia Brava, e em São Paulo pela Electric e pela Big Green. E agora vamos falar da Baiximotos. Olha, a Baiximotos tem assistência técnica, né, no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro. E agora vamos falar também da Sudu, é a Novata Sudu, que ela tem assistência técnica, né, com lojas em São Paulo e em Minas Gerais. E por último, vamos falar da Nil, é isso mesmo. A Nil tem assistência técnica nos estados do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. É, amigos, hoje um dos maiores problemas para quem compra uma moto elétrica realmente é a falta de assistência técnica na região de quem comprou essa moto elétrica. Vamos torcer para que aumente cada vez mais a assistência técnica das autorizadas, né, e também de pessoas que tenham uma oficina que lide com esses problemas de várias marcas, tá ok? E aí, meus amigos, esse é o maior problema das motos elétricas? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você curte mobilidade, curta esse vídeo e se inscreva no canal. E por hoje é só. Até o próximo vídeo. Valeu!